Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Hoje temos aqui um carro um bocadinho especial, por assim dizer. Temos aqui o Kia Stonic na versão by Fila. Queres descobrir um pouco sobre ele? Vamos lá então! Ora então, vamos aqui falar um pouco sobre o que é que esta versão tem aqui para nos oferecer. Bem, em primeiro lugar, penso que é importante saberes que este carro começa nos 15 mil euros e depois varia conforme os pequenos opcionais que tu podes selecionar neste carro. Relativamente ao motor, temos aqui um impressionante 1.2 litros com 84 cavalos de potência com 122 Nm de binário. Se tu estás curioso em saber quanto tempo este carro demora a atingir os 100 km por hora, ficas a saber que demora 13.2 segundos. Sim, é um valor muito elevado e acredita que não é o objetivo deste carro e, muito honestamente, não te vou mostrar o tempo dos 0 aos 100 km por hora porque, honestamente, não vos consigo mostrar isso porque não tenho uma reta muito, muito grande à minha frente e é um valor muito, muito elevado e não vale a pena. Relativamente aqui à versão by Fila, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Se estás à procura de um Kia Stonic e se queres comprar esta versão by Fila, muito importante referir que esta versão está limitada a 200 unidades exclusiva para um mercado português. Sim, é verdade, só podes ter esta versão em Portugal, por isso, se estás interessado nesta versão, aconselho fortemente a apressar-se porque apenas tens 200 unidades para comprar. Sim, podes ter um Kia Stonic com esta versão Fila e vamos falar aqui um pouco sobre o que é que temos aqui no nosso interior. Muito honestamente, o interior é muito simples, é muito básico, não encontramos qualquer tipo de material mole, muito suave ao toque. Não, pelo contrário, é tudo plástico aqui no interior e vejam bem, se é para aproximar, plástico, 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 plástico e plástico. Perceberam o objetivo? Não temos aqui um carro com bons materiais aqui no interior, temos um carro simples, porque esta versão Fila tem como objetivo ter aqui uma relação de custo-benefício. Isto porquê? Porque o carro em si é bastante básico, é muito simples, não temos muitos opcionais. Como vocês podem ver no interior, é tudo, tudo muito base, por assim dizer. Isto porquê? Porque começando aqui no volante, vejam bem, ele nem sequer é em pele, nem sequer é em cor, é aqueles volantes de base mesmo, que vocês nem têm como equipar nada, é mesmo simples, simples. Aqui na caixa manual, de 5 velocidades, vejam bem, ela também é muito simples, é toda em preto e depois aqui no interior, como eu já referi, os materiais são todos, todos em plástico. Por isso, ah, muito importante também referir, não temos vídeos escurecidos, por isso, como vocês podem ver, temos aqui um carro, mesmo de base, não temos qualquer tipo de opcional neste carro, por assim dizer, porque até, vocês conseguem ver daí, nem temos sistema de navegação, temos Android Auto e Apple CarPlay, mas é tudo muito simples aqui neste carro, é tudo muito base, como eu já disse. Temos aqui alguns autoclantes da fila, como vocês podem ver aqui no nosso lado direito, temos também na porta, tanto no lado esquerdo como no lado direito, e também temos o autoclante lá atrás, porque pronto, para as pessoas verem, temos aqui um Kia Stonic da versão by Fila, e no final de contas penso que é muito interessante, porque sentimos um pouco especiais, acho que estamos a conduzir um carro com 200 unidades, e honestamente, é muito raro ver estes modelos na rua. Mas vamos focar aqui um pouco sobre este carro. O que é que temos de diferente aqui nesta versão Fila do que o Kia Stonic convencional? Esta versão by Fila oferece umas jantes em alumínio de 16 polegadas, e ainda temos esta cor Sporty Blue, azul desportivo, traduzindo para português, penso eu, fica muito giro, muito engraçado, dá-lhe-se um aspecto muito mais interessante, muito mais apelativo a este carro, as pessoas vão olhar um pouco, porque no final de contas, tu não podes comprar um Kia Stonic com esta cor. Se queres esta cor, já sabes, tens que optar pela versão by Fila. Relativamente aqui mais no interior, vamos aqui explorar mais um bocadinho. Aqui é mais à minha frente, o sistema de infoentretenimento, ele é muito simples, não temos muita coisa, temos aqui o nosso rádio, a mídia, temos alguns botões físicos que facilita assim a navegar entre eles. A zona de climatização, ela é manual, como vocês conseguem ver daí, temos de ser nós a mudar aqui, por exemplo, a temperatura, o nível da ventoinha, para onde nós queremos ir por aí. É tudo muito simples, está muito bem localizado, não distrai da condução, está tudo numa posição ideal, está bem conseguido, e vejam bem estes bancos. Estes bancos são em tecido, eles são confortáveis, merecem aqui uma nota muito positiva, porque vamos muito, muito confortáveis. Mas vamos falar aqui um bocadinho sobre prestações e como é que este carro se comporta. Assim, por exemplo, dentro de cidade, como estávamos a pouco, vamos agora entrar na autoestrada e vamos ver como é que estes impressionantes, 84 cavalos de potência se comportam. Antes de falarmos das prestações, como eu estava a falar a pouco, penso que é importante tu saberes que consumos vais estar a fazer com este carro, ter todas a versão a gasolina e com uma caixa manual de 5 velocidades. Ao longo deste teste e quando eu fui buscar o carro, e até agora fazer aqui um teste entre cidade, autoestrada, explorar aqui um bocadinho do carro, eu estou a fazer consumos de 5.7 litros. Sim, é um valor um bocadinho elevado, muito honestamente, penso que é um valor elevado na minha opinião, porque é um carro fraquinho, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo fazermos bons consumos, porque para explorar este carro temos que puxar muito, mas muito dele. Se querem uma boa velocidade, fazer outra passagem, vocês têm que recorrer constantemente a esta caixa manual de 5 velocidades e isso vai afetar muito, mas muito os consumos. Um pequeno exemplo que eu já vou mostrar mais à frente é como é que esta caixa manual de 5 velocidades se vai comportar dentro da autoestrada. Por exemplo, a velocidade de 120, 100, quando quisermos, por exemplo, explorar mais um bocadinho, já vamos ver isso. Relativamente à condução, este Kia Stonic é muito fácil de conduzir, a caixa manual aqui de 5 velocidades, ela é muito fácil de encaixar, vejam bem, consigo, muito fácil mesmo, vejam, segunda, terceira, quarta, quinta, é muito fácil, a embreagem é boa, é muito fácil de conduzir este carro, é um carro pequenino e, já sabem, é um carro que vai cumprir a vossa rotina, mas, honestamente, se vocês querem um carro mais desportivo, com maior disponibilidade, não é o carro indicado, porque são apenas 84 cavalos de potência, e, para alguns, isso é muito pouco e não faz muito sentido. Não faz muito sentido isto porquê? Porque eu vou vos mostrar, vamos só aqui entrar na autoestrada, eu vou deixar aqui na terceira mudança, como vocês conseguem ver daí, estamos a 50 km por hora, vamos fazer uma aceleração até aos 100 km por hora, é pá, conta aí, mais ou menos, quanto tempo é que eu vou demorar dos 50 aos 100 km por hora, e deixem aí nos comentários aí embaixo, porque também tenho curiosidade em saber, 50 km por hora, acelerador a fundo, vejam, está completamente a fundo, vejam, não está a acontecer nada, 70, 80, 90 e 100 km por hora. Se contares quanto tempo é que demorou a atingir dos 50 aos 100 km por hora, deixem aí um comentário aí embaixo para eu saber também, porque, muito honestamente, foi um bocadinho de tempo ainda e não estava a acontecer grande coisa. Vou passar assim para a quinta mudança, e vejam, é este o ponto que eu queria referir há pouco, quando estava a falar sobre prestações e a nível de desempenho deste carro. Uma coisa que eu acho bastante fraco, mas bastante fraco mesmo, neste carro é que só temos 5 mudanças, o carro é fraquinho, sim, são uns impressionantes, 84 cavalos de potência, mas vejam, 100 km por hora e eu estou a 3.000 rotações por minuto. O que é que isto vai acontecer? Sim, vocês adivinharam, 100 km por hora, 3.000 rotações por minuto, os consumos vão disparar e vão disparar de uma forma muito, muito alta. Isto porquê? Porque facilmente, nós estamos a fazer consumos de 5.7, se eu estiver a fazer agora uma viagem de 10 minutos apenas em autostrada, e esqueçam, nem vou até aos 120, porque nem vale a pena, o valor vai disparar assim muito rapidamente para o 6.1, 6.2, e pronto, conforme a velocidade de vocês circularem. Por isso, muito honestamente, se vocês me perguntarem, se este carro faz sentido, o que é que eu vou dizer aqui neste caso? Bem, se tu estás à procura de um carro dentro de cidade, assim que o aspecto, engraçado até, um aspecto que se vai diferenciar na estrada, um carro que está limitado a 200 unidades no mercado português neste caso, é um carro bom, não é mau, porque de todo, não tenho aqui coisas negativas a apontar para o carro, sem ser, de facto, os materiais, o nível de equipamento, aqui, esta prestação do motor, mas não posso dizer que é um carro mau. O ponto que eu quero referir aqui é que tens de ter muito em conta se este carro faz sentido para ti. Isto porquê? Porque, bem, vamos pensar aqui um pouco. Se tens apenas um carro, e se vais decidir comprar um Kia Stonic com esta motorização, e se queres fazer, por exemplo, viagens de longa distância, autoestrada, fazes assim uma estrada com mais curvas, uma condição mais desportiva, e apenas tens este carro, bem, isto aí é um ponto negativo, porque, como eu referi neste vídeo, é um carro que não oferece, assim, muito ânimo, não é um carro que oferece muito entusiasmo a conduzir, porque, no final de contas, são apenas 84 cavalos, e não vais ter muita, muita liberdade de explorar este motor, de fazeres uma condução desportiva, de fazeres acelerações, de picares com os outros carros na autoestrada, assim, na brincadeira, porque não. O Kia Stonic é dentro de cidade, um carro que seja fácil de conduzir, de estacionar, e pronto, o que é que eu tenho mais a dizer sobre este carro? Obviamente que é um carro muito, muito interessante, porque, afinal, são apenas 200 unidades, e penso que não encontras assim muitos modelos, a este preço, por 15 mil euros, tens assim uma unidade que te sintas mais especial, mais único, por exemplo, que te sintas diferente do teu amigo que tem um Kia Stonic, podes sempre dizer a ele, é pá, eu tenho aqui um Kia Stonic um bocadinho mais diferente do teu, é mais especial, é aqui na versão by-fila, tenho aqui alguns auto-clanges, mas fora disso, é um carro totalmente igual, relativamente à motorização, não podes fugir a isso, porque são, pronto, como eu referi, 1.2 litros, 84 cavalos, e é isto que tens, gasolina, caixa manual de 5 velocidades, tens um comportamento que consegues fazer as viagens de A a B, mas, se queres, mais do que isto, com muita pena minha, este Kia Stonic não é o carro perfeito, não é um carro ideal, se estás à procura de algo desportivo, assim como boas prestações, não, vais ter que recorrer, talvez, a outras propostas, com mais cavalos, com maior motor, e, muito honestamente, é isto que eu tinha a dizer sobre o Kia Stonic, e, por 15 mil euros, temos aqui uma versão, que está limitada a 200 unidades, é bastante apelativo, é atraente, e muito importante referir neste vídeo, que temos 7 anos de garantia, por isso, não tens para preocupar assim com grandes coisas, basta só comprares o teu Kia Stonic, neste caso, escolheres os teus opcionais, tens também mais uma cor, muito interessante para esta versão da Fila, tens aqui, um carro, muito mais diferente, muito mais único, muito mais especial, por isso, espero que tenhas gostado aqui deste vídeo, diz-me nos comentários, o que é que tu achaste sobre esta versão, se tu já sabias que existia, esta versão Kia Stonic, by Fila, ou ficaste impressionado, com este vídeo, também ao mesmo tempo, e também por existir aqui, uma versão, limitada a 200 unidades, bem, chegando assim, ao final deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto, neste vídeo, subscrever o nosso canal de Youtube, seguir a nossa conta de Instagram, porque, aposto que queres ficar atento, a todas as novidades, fresquinhas, que nós vamos trazer para ti, temos carros, muito mais interessantes, que nós vamos trazer para o canal ainda, é graças ao teu apoio, portais desse lado, vezes os nossos vídeos, e também seguires o nosso canal de Youtube, porque isso ajuda imenso, um grande abraço, espero ver-te no próximo vídeo, não te esqueças de fazer essas coisas todas, porque é muito importante para nós, e no final de contas, se queres ver mais carros, neste canal, já sabes o que é que tens de fazer, um grande abraço, e até à próxima!